Olá pessoal, beleza? Boa tarde. Finalizando mais uma instalação. Aqui no pessoal da Stetson, tá? Aqui o painel de controle com comando CLP. Vou mostrar pra vocês como vai funcionar essa linha de pintura. Aqui vai ser as duas caminhas de pintura manuais, tá? Vou mostrar pra vocês aqui as máquinas de pintura, tudo. Aqui vai ser a carga de descarga, tá? Ele vai carregar a peça? Carregou a peça, a peça vem por aqui. Vai entrar no fosfato orgânico, pra fazer uma limpeza da peça. Beleza? Aqui tem as bombas, ó. Vai fazer a limpeza, tá? A peça vai sair molhada. Aqui os guarda-corpos de segurança, tudo certo. Saindo a peça aqui do fosfato, a peça vai sair molhada, certo? Toda inox, a gente fabricou. Ela saindo molhada, ela vai passar na estufa de secagem. Beleza? Saindo a estufa de secagem, vem pra cá. Entra nas cabines de pintura que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Entra aqui nas cabines, ele vai fazer a aplicação, tudo certo. Gira a peça aqui dentro da cabine mesmo, tá? Gira a peça. Aí ela vai voltar para o transportador. Aqui vai entrar na estufa de cura. Aqui é uma estufa de cura em U. Ela entra, faz a curva. Aqui ela já vai sair pronta. Saiu pronta. Aqui é a área de resfrio. Ela vai resfriar, vai resfriar. Chegou aqui, ele descarrega. Beleza? Só pra vocês verem a qualidade do produto que a gente fabrica. Olha que legal que ficou. Sistema automático. Olha que show de bola. As cabines de pintura. Olha que show de bola. Vou fazer outro vídeo pra vocês agora com ela funcionando. Amanhã é o treinamento. Amanhã quando eu colocar tudo pra funcionar, eu faço outro vídeo pra vocês, beleza? 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 Beleza?